Há um tempo atrás, nós fizemos um vídeo listando cinco sinais, mostrando que Exu está perto de você e trabalhando ativamente. Portanto, nesse vídeo, vamos falar das belas moças, vamos falar das pombas giras, vamos falar de cinco sinais que ela se aproxima de você e atua ativamente em sua vida. Eu sou Renato Bosco, dirigente e sacerdote do Templo Universalista de Luz, Zé Pelintra e Caboclo Pena Branca. Vamos lá! Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos, que a luz de Oxalá bençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 10 horas da noite. E claro, assim como Exu, tem a holorização. Para você que não sabe o que é a holorização, ela é um fenômeno em que nós sentimos aromas, cheiros que não estão presentes em nosso ambiente. Com relação às pombagiras, às vezes você vai estar em um momento aleatório do seu dia e você começa a sentir algumas fragrâncias, alguns cheiros de elementos que não estão presentes no ambiente em que você está. No caso de pombagira, pode ser um aroma bem doce de rosas, fragrâncias de perfume, aquele cheiro bem característico de champanhe, além de cigarrilhas que tem um fumo mais leve, então um cheiro consequentemente mais leve, além de fragrâncias bem doces que podem não remeter a perfume, mas pode remeter a um cheiro bem agradável. Nesse momento, pombagira pode estar atuando bem ativamente em certos campos da sua vida, atuando sobretudo no campo emocional, pode estar atuando no reequilíbrio de energias emocionais, pode também estar te limpando de energias parasitárias, aquelas que sugam o nosso bem-estar, além de estar atuando também em quebras de demandas. Outro sinal bem perceptível de pombagira em nossas vidas é uma empatia crescente. O que seria isso? Talvez determinadas situações que outrora não lhe despertavam sensibilidade e naquele momento esse evento acontece e você passa a se sensibilizar. Isso acontece porque pombagiras atuam diretamente nos campos das emoções, atuam diretamente em nossos emocionais, atuam em um longo processo de higienização, de equilíbrio, mostrando a percepção que devemos ter acerca daquilo que realmente vale a pena e realmente aquilo que é necessário de fazermos para podermos evoluir espiritualmente. Portanto, pombagira, nessa atuação nos campos das emoções, vai nos despertar um olhar de condolência, ou seja, nós passamos a sentir a dor do próximo, conseguimos sentir de tal forma que é como se estivéssemos sofrendo pela pessoa. E ela, claro, através desse sinal, dessa empatia constante, nos capacita, nos prepara e nos disponibiliza a ajudar de toda forma que pudermos aquela pessoa que necessita de auxílio. O sagrado feminino é um manifesto sagrado presente em todo o âmbito da criação. De homens a mulheres, o sagrado feminino é determinante e presente. E pombagira atua na proteção desse sagrado feminino, no despertar desse sagrado feminino em questão. O sagrado feminino em mulheres vai despertar o autocuidado, a vaidade equilibrada, vai também despertar o empoderamento, a necessidade de pertence no mundo. Ou seja, quando a mulher sabe que ela tem um lugar a se ocupar no mundo e é parte indissociável das comunidades, das sociedades, que o seu valor irradia para as pessoas do entorno e, posteriormente, irradia para as comunidades do entorno. Essa é a pertence de mundo. Ou seja, é a mulher se colocar como parte importante, integrada, essencial, indissociável e indissolúvel para o equilíbrio da criação divina. O sagrado feminino em homens, por sua vez, o crescente respeito pela mulher, pela sua posição na sociedade, pela sua progressão na sociedade, no seu crescimento, a aceitação. Ou seja, desvencilhar-se daquele pensamento meramente patriarcal, arcaico, violento, misógino e correlatos. Quando nós vemos, nós começamos a perceber, no caso das mulheres, a autovalorização, o empoderamento, a capacitação e o homem, por sua vez, a aceitação, o respeito, o equilíbrio e despertando que homem e mulher são essenciais para a evolução da humanidade, Pombagira se faz presente. Pombagira liberta os grilhões limitantes do sagrado feminino, ou seja, liberta essa força sagrada dentro de nós. As Pombagiras são associadas aos trabalhos no campo das intenções. Consequentemente, atua diretamente nas energias do amor. Creio que isso seja de conhecimento de todos. Portanto, Pombagira, quando está presente e atuante em nossas vidas, não nos deixa cair nas ilusões do falso amor. Tais ilusões são muito presentes nos dias atuais. A exemplo disso, a sexualidade deliberada, a sexualidade sem critério, que acontece com muita incidência. Acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que a sexualidade, as energias sexuais são energias sagradas. Elas são energias sagradas de comunhão entre duas pessoas. Independente de sua opção sexual, independente dos seus pontos de vista acerca da sexualidade, que ainda hoje é um tema que gera tabus em decorrência de religiosidades e mais religiosidades, Portanto, por ser uma energia sagrada, é uma energia complexa. E essa sexualidade deliberada na entrega de um, de boas energias, de energias genuínas de amor, o outro pode não estar dando a reciprocidade, gerando a falsa ilusão de amor. Portanto, muitas vezes os irmãos e irmãs caem nessa ilusão amorosa. Quando o Pombagira está presente, nos tornamos perceptíveis ao que realmente merecemos no campo das emoções. Portanto, nós ficamos blindados contra qualquer tipo de armadilha, qualquer tipo de artimanha que remeta à ilusão do falso amor. Podem ocorrer, sim, situações, sobretudo no cotidiano, em que as pessoas se relacionam deliberadamente, mas essa pessoa que tem Pombagira ao lado estará mais equilibrada, estará blindada, estará com os pés no chão no que tange ao seu equilíbrio emocional. Não vai aceitar menos do que realmente merece e, claro, vai acabar atraindo boas energias de volta, que é o que acaba atraindo as pessoas corretas, as pessoas que vão agregar valores, as pessoas que vão agregar no nosso crescimento. Como dito anteriormente, Pombagira atua no campo das emoções, sobretudo nas emoções que edificam e aperfeiçoam o indivíduo. E o pertencimento de mundo, que também foi falado, é essencial ao aperfeiçoamento da pessoa. Por quê? Quando nós temos a noção de que pertencemos ao mundo, nós não somos um entre bilhões. Nós somos um que faz a diferença para bilhões. Uma vez que somos um, temos a convicção de quem somos, temos a convicção do que somos capazes, Temos a convicção do que podemos fazer pelas pessoas, nós estamos edificando o nosso pertencimento de mundo. Estamos adquirindo posse desse pertencimento. Então, Pombagira atuará nas emoções que motivam, que agregam, que nos fazem movimentar para podermos empreender, para podermos conhecermos a nós mesmos, para podermos criar uma reflexão de nós para com nós, além de atuar ativamente no nosso auto-amor, na nossa amorosidade, no nosso autocuidado, na nossa autoestima, e ainda blinda nossos emocionais de tudo aquilo que é danoso, tudo aquilo que tenta nos abalar no campo das emoções. Muitas pessoas pensam que Pombagira atua somente no amor. Não, ela atua nas emoções em geral, porque todas as emoções foram geradas do amor. Amor divino, o amor pela criação, o amor pelas crias da criação, e o amor por tudo que existe. É um amor divino, que é guardado por Orixá, e posteriormente guardado pelas Pombagiras. As doces guardiãs do amor, que através desse amor consegue transmutar, potencializar qualquer boa sensação em sua vida. Se você já teve esses cinco sinais de presença de Pombagira em sua vida, saiba, ela está presente, está te acompanhando, e está atuando na edificação da sua melhor versão, como espírito, vivendo uma experiência humana. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida? Quer deixar uma sugestão? Quer agregar mais um tópico a esse vídeo? Fique à vontade nos comentários. Sempre que possível, estamos lendo. Sempre que possível, estamos respondendo. E, claro, sempre estamos olhando as sugestões dos inscritos para novos conteúdos de nosso canal. Axé para quem é de Axé. Amém para quem é de Amém. Fiquem todos com Deus. Paz e luz a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.